Nisso, a gente está vendo uma contenda judicial, a gente falou aqui dos atos do 8 de janeiro logo no começo, com muitos problemas judiciais, e a gente vê que nem todo juiz, nem todo desembargador merecem o cargo que ocupam. Nem todo juiz sabe o que é justiça e pratica a justiça. O desembargador federal, Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal de Brasília, e o filho dele, o advogado Ravique de Barros Belo Ribeiro, são investigados na operação habeas pater, da Polícia Federal. O magistrado é suspeito de vender sentenças judiciais a traficantes. Além disso, Ravique e Cândido são suspeitos de ligação com investigados em outra operação. Os suspeitos teriam comprado imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos que estariam além dos seus rendimentos declarados. Segundo a Procuradoria-Geral da República, as empresas suspeitas de envolvimento no esquema movimentaram mais de 60 milhões de reais em criptomoedas. De acordo com as investigações, os suspeitos na primeira fase da operação seriam uma célula de uma organização criminosa maior voltada ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Agora, pai e filho podem ficar presos por até 12 anos. Família unida, talvez, atrás das grades. Deise Tiocare, que mensagem o povo brasileiro recebe com isso? Isso não é ano de hoje, né? A gente tem casos históricos no Brasil, Rocha Matos, Lalau. Nossa, Lalau, é verdade. A mensagem que fica é que a punição para esses juízes, desembargadores, vai ser aposentadoria. É o que sempre acontece. Como tu falou, Pavinato, isso não é novo aqui no Brasil. Eu estava olhando aqui, tem uma matéria, deixa eu dar o crédito direitinho aqui, da Nayara Felizardo, do Intercept Brasil de 2019. E ela aborda justamente essa máfia em torno de venda de sentenças e aí, no trabalho de apuração dela, ela identifica que tem sentenças vendidas por 750 reais até 400 mil reais. E algumas sentenças no Rio Grande do Norte, por exemplo, abre as corpos por assassinato, foram vendidas por 70 mil reais. E aí ela faz um gráfico muito legal na matéria, que dá a conclusão de outros casos que a gente já viu, eu lembro de um caso no Rio Grande do Sul, em 2021 também, teve um caso famoso no Espírito Santo, dessas vendas de sentenças. Mas olha que interessante isso daqui. Dos magistrados que foram punidos ou que estavam com processo de andamento no período dessa matéria. Foram 160 magistrados envolvidos, 54 aposentadorias compulsórias, 54 aposentadorias, essa é a punição. 28 processos ficaram em andamento, foram 10 remoções, 4 advertências e 3 remoções compulsórias. Ou seja, ninguém foi punido. Porque remoção compulsória é você ser jogado para outra comaca, para outra vara, para outro lugar. Ou seja, você continua praticando o ilícito, só que em outro lugar. É igual o escândalo do padre pedófilo da Igreja Católica. Ao invés de se tomar atitude, se muda de paróquia. Isso que significa remoção compulsória. Alguns foram premiados com aposentadoria, outros foram removidos, outros apenas advertidos. E sabe o que isso me traz, Ricardo? Porque se tem gente pedindo, como no caso do habeas corpus que a Deise citou, para... Ah, o meu habeas corpus é 70 mil. Isso quer dizer que não é só o bandido que se beneficia, mas o cidadão honesto que não deveria estar preso, é preso obrigatoriamente para pagar esta taxa. Olha, essas questões, Pavinato, da que você colocou, que a Deise colocou aqui, eu acho que refletem o Brasil nos últimos tempos. Problemas no judiciário nós temos há muito tempo. Esse problema de compra de sentença, desde a primeira instância até o que a gente viu agora no juiz federal, acontece no Brasil o tempo todo. O que a gente sente como cidadão é a falta de punição. O que nós sentimos, o que nós estamos vendo aí. São vários e vários casos que a gente já viu relatado, alguns caminhos. Isso é o que vem à mídia, imagina o que não vem, o que acontece o tempo todo pelo Brasil afora aí, de mau comportamento, de compra de venda de sentença, etc, etc. E não há punição. Quando há uma punição severa, ele é aposentado com todos os direitos de rendimento caindo na conta. E aí eu acho que vale a pena uma revisão, talvez, de toda essa estrutura do Poder Judiciário. Não sei, mas quero lançar aqui e aproveitar a pergunta talvez para o Capês. Talvez seja o Poder Legislativo que tenha que atuar nesse sentido de fazer uma reestruturação o que pode ser feito para que isso pare de acontecer, para que um juiz corrupto seja de fato punido, seja pelo Conselho Nacional de Justiça ou pela Justiça de maneira geral. Mas ele tem que ser punido. Ele não pode ser aposentado recebendo todos os seus vencimentos. Porque isso não acontece com nenhum de nós. Por que acontece com o juiz? São 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos. E aí, Capês, o que pode ser feito? Já está sendo feito, né? Eles estão sendo alvo de uma operação com vários pedidos de busca e apreensão, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a nossa Constituição Federal, cabe ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, segundo o tribunal mais importante do país, julgar os crimes cometidos por governadores do Estado. A Polícia Federal provavelmente já deve ter elementos suficientes, porque deve ter grampeado os traficantes. Normalmente, como é que se descobre esse tipo de crime? Não é investigando ou grampeando o telefone do desembargador. Grampeia-se para ouvir as conversas dos traficantes. Os noia falam tudo no telefone. Aí começa a verificar o rastro do dinheiro. Parece que são 60 milhões que foram movimentados aqui só em criptomoedas, fora imóveis e veículos de luxo. Normalmente, isso não é feito diretamente ao juiz, né? Essa questão de advogados, parentes advogando junto a tribunais. Isso tudo é uma questão toda que tem que ser analisada. E aí o Ricardo Rouss tem razão. É preciso criar algumas regras de impedimento claras, mais claras, em relação, inclusive, ao parentesco de quem advoga. Se tem um magistrado num determinado tribunal, seus parentes deveriam ser proibidos de atuar neste tribunal, em todo o tribunal. E não apenas nas causas em que o desembargador tem competência. Agora, aqui não haverá apenas a aposentadoria compulsória. Se fosse oferecida a denúncia pela Procuradoria-Geral da República, poderá ser condenado, aí eu já estou vendo, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, isso deve dar, sim, uma... Agora, se ele é condenado por associação ao tráfico, e os vencimentos de juiz? Não, não, veja bem, ele perde tudo. Ao ser condenado criminalmente, um dos efeitos da condenação é a perda do cargo e função pública, definitiva. Mas ele vai ter direito à aposentadoria? Claro que não. Porque se a gente fizer um paralelo... Não, não. Se a gente faz um paralelo com os presos que recolhem e recebem lá o auxílio-recusão, que é uma matéria previdenciária... Certo. O juiz, ele perde, ele contribuiu a vida inteira, ele está lá no final da carreira, foi condenado por tráfico. Ele vai perder a aposentadoria? Ele vai perder a aposentadoria no caso de condenação por crime, prevaleceu a tese de que a contribuição previdenciária, o que ele vai pagando ao longo da sua carreira, não se trata de direito adquirido, nem tampouco de caráter meramente retributivo, indenizatório. Ele perde tudo. Isso já aconteceu no Brasil? Você citou o caso, o juiz Rocha Matos. Só esse? Esse caso, houve outros casos também, mas alguns terminam com a aposentadoria compulsória quando a investigação é feita no âmbito do tribunal, disciplinarmente, administrativamente, aposenta-se sem que haja atuação do Ministério Público. Quando, por exemplo, começa uma investigação a partir de órgãos estranhos ao órgão jurisdicional, no caso começou pela Polícia Federal, vai para a Procuradoria Geral da República, é oferecida uma denúncia perante o Superior Tribunal de Justiça. Aí não tem como resolver administrativamente dentro da casa ou jogar a sujeira para debaixo do tapete. Então, em tese, porque a gente sempre deve consagrar, por pior que seja a situação, o princípio do Estado de inocência, dar o direito do desembargador se manifestar, se ouvindo, não fazer um linchamento antecipado, mas, em se comprovando isso, tem mandado de busca e apreensão, tem movimentação de valores milionários, em se comprovando isso, haverá sim uma denúncia, haverá sim o afastamento do magistrado, o liminar do seu cargo, haverá a condenação com a perda do cargo, da aposentadoria, dos vencimentos e da liberdade. Felipe Monteiro, eu tenho para mim que é o seguinte, um país só não é bom quando o judiciário não é bom. E se o judiciário é bom, não tem o corrupto. Se o judiciário é bom, ninguém tratora a moral. Fala, ah, não é ilegal, mas é imoral, e moral é princípio. Se o judiciário é bom, as verbas que o governo tem são aplicadas nas políticas que devem ser aplicadas. Se o judiciário é bom, não tem palhaçada. Isso é fato. O nosso judiciário não pode se queixar de mal remunerado. E deve ir para o judiciário aquele que tem a vocação, porque aquele que vai com o intuito de enriquecer só perpetua cenas como essa que a gente está vendo. O que pode ser feito para o Brasil ter um judiciário bom? Você que foi aluno do professor Mangabeira Unger, que é uma das pessoas que mais se debruçou sobre o tema. Pai Vinato, eu acredito realmente que o nosso judiciário, no todo, genericamente assim falando, ele é um judiciário bom. O problema são algumas minorias que acabam prejudicando o andamento da prestação jurisdicional. É um absurdo quando você olha esse caso específico e imagina que uma pessoa buscou a prestação jurisdicional para ter a solução definitiva do seu conflito, que não se resolveu de forma amigável, e a justiça pende por um outro lado por conta de suborno, por conta de corrupção. Isso é um absurdo. O Estado e o judiciário têm que estar isento e têm que estar realmente, especificamente, voltada para resolver aquela solução da melhor forma possível. E esse tipo de postura acaba desbalanceando, o que é um absurdo. Agora, a grosso modo, Pai Vinato, eu acho que o Poder Judiciário dá para fazer diversas coisas para melhorar ainda mais a prestação jurisdicional. O primeiro ponto que eu acho que é fundamental é diminuir a demanda de ações na justiça. A gente sabe, por exemplo, que a administração pública federal, estadual e municipal é a que mais demanda a justiça, por exemplo. 60% dos casos que estão na justiça são casos relacionados com questões públicas. E a Procuradoria do Estado, a Procuradoria Federal, ela é obrigada a recorrer até a última instância. Isso torna o judiciário abarrotado de processo. Então tem que ter uma reforma dando competência para a Procuradoria negociar de forma mais definitiva determinadas ações. Tem que ter instrumentos claros e específicos dizendo que determinados assuntos não precisa esperar a decisão do STF. Tendo menos ação, você torna o Poder Judiciário muito mais qualificado para analisar as questões complexas que chegam para ele. Agora, Deise, o Roberto Campos, que é pai do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele tem uma obra maravilhosa sobre o Brasil, a leitura que ele faz. Lanterna e a Poupa é um livro maravilhoso, exaustivo, mas maravilhoso. E as críticas que ele sempre fez à constituinte brasileira. Essas são as melhores. A reunião dos artigos dele enquanto a constituinte acontecia são as melhores críticas, para mim, de direito constitucional. Porque ele falava que a nossa Constituição criou o paraíso dos causídicos. Ou seja, a Constituição permite você judicializar absolutamente tudo. Tanto que quando criticavam o Bolsonaro, ah, eles estão judicializando e estão colocando, complicando o processo eleitoral. A Constituição permite. É um problema da Constituição. E tantas coisas que a nossa Constituição, ela traz consigo, que você nunca tem certeza de nada. Por quê? Por exemplo, se o Felipe falou aqui, a Procuradoria, ela pode fazer um acordo, não vai recorrer. Mas alguém, alguma hora, vai. E agora a gente está de frente. A gente não pode esquecer o fim da coisa julgada. Naquela matéria que o STF decidiu sobre a cobrança de um determinado tributo a empresas. Então, sem coisa julgada, como a Constituição que permite tudo. Dá para a gente ver uma solução, imaginando que se o judiciário é bom, o país é bom? Eu acho que o problema vem antes da Constituição. A gente já falou outras vezes aqui, essa Constituição precisa ser revista. Tem vários pontos falhos nela. Em seguida, a gente fala muito nisso. A Constituição no Brasil é só um pedaço de papel e ela não tem regras claras. Então, permite leitura subjetiva de tudo e tomar atitudes que beneficiem o A ou o B. A política de compadril, que a gente sempre fala. Mas eu acho que o problema aqui no Brasil, de novo, eu retomo o meu lado pessimista, porque isso é histórico. A gente tem essa política de compadril desde que o Brasil é Brasil. Essa confusão entre público e privado. É o que a gente vê agora nessa venda de sentenças, que não é uma coisa nova, mas a gente critica tanto a classe política, mas vê isso acontecendo em todas as esferas de poder. Então, no judiciário é, de novo, usando a coisa pública em detrimento de conforto privado. Então, eu estou me beneficiando aqui da coisa pública. Eu acho que esse problema é antigo no Brasil e ele só vai ser resolvido. Primeiro, eu vou destacar uns pontos que eu acho que são urgentes aqui. Eu vi, acho que até o Bissoli, esses dias aqui no Linha de Frente, reiterando que não é só a reforma política, mas acho que a Constituição tem que ser revista, a questão da moralidade política tem que ser revista, tem que acabar com essa praga que é a reeleição e tem que se fazer uma reforma política urgente. Reforma política, como o Bissoli falou, num programa aqui no Linha de Frente, que abranja todos os setores da sociedade, judiciário, executivo, congresso, porque senão não vai mudar. A gente vai ver esse esquema de, aos amigos tudo e aos inimigos, a letradura da lei até daqui a 300, 400 anos de novo. O Ricardo tem um livro que ele ensina a pessoa a ficar esperta com as pegadinhas dos políticos malandros. É bem interessante. Aí, a gente vê que tem a necessidade de reformar a Constituição, porque precisa de uma reforma política. Isso só é possível através da reforma da Constituição. Aí, quando você olha para esse Congresso que a gente tem, vale a pena correr esse risco? Pô, essa é... A Deise estava falando e eu estava pensando nisso, Pavinato. Com o Congresso que a gente tem, quando eu falo com o Congresso, é a baixa qualidade técnica de uma grande parcela do Congresso. Você é gentil com os congressistas aqui, uma grande maioria... Não sabe nem o que é parlamentar. E a gente vê isso no dia a dia do jogo político. Ao invés de criar leis específicas, leis que evitem deixar brechas e de fiscalizar o Executivo, fazem vídeos e ficam questionando aqui, ali, só para a internet, mas, na prática, isso não acontece. O exercício do parlamentar, de fato, não acontece. É triste. E isso a gente vê desde o processo eleitoral. Na campanha, quantos de nós a gente não viu candidatos ao Legislativo prometendo questões que eram típicas do Executivo, por exemplo? Campanha de vereador. Vai vir aí à frente, gente. Você vai ver vereador prometendo construção, asfalto à rua, construir creche, construir hospital que não é de competência do Legislativo. Isso já vem de muito tempo. Então, com esse Congresso, com o nível técnico da maioria dos parlamentares... Eu vou fazer aspa aqui. Tem gente boa no Congresso, tem gente qualificada no Congresso, nas Assembleias e nas Câmaras de Vereadores, mas são poucos. Pouquíssimos. Estão lá com um nível técnico alto. E aí dificulta o debate. Não sei se uma Constituinte... Eu concordo. Nós precisamos de uma nova Constituinte. O problema é que, com este Congresso, dá um medo dela vir pior. Ricardo, eu acho assim que, Deise, uma reforma política é necessária e até urgente. Deveria ter sido feita antes. Assim como a reforma administrativa e essa tributária que não vai sair, porque os interesses do Estado são muito contrastantes. Agora, nenhum sistema, por mais seguro que seja, é a prova de fraude. Quando o ser humano está ali, ele deseja burlar o sistema, se locupletar, praticar um desvio de conduta, por melhor que seja o sistema, pode dificultar, mas ele não vai impedir. Nós temos que criar, talvez, regras também mais simples e imediatas. Eu acho que também é uma peneira de um furo só, do diâmetro de ar a aro. Sim, mas você tem que buscar regras que possam dificultar esta ação. O que está acontecendo mais que a grande queixa em tribunais? Parentes dos magistrados advogando naquele mesmo tribunal. Isso cria uma suspeita, por melhor que seja a intenção, cria uma suspeita. Então, cria algum tipo de quarentena ou impedimento. Naquele tribunal, se o filho do desembargador federal estivesse proibido de advogar, impediria? Não. É, porque você contrata outro escritório. Mas dificulta, torna menos acessível. Agora, sabe o que o povo quer saber, Capês? Se você é vítima de uma cobrança, de um habeas corpus, se você é vítima de um abuso de autoridade, você do povo, a quem recorrer? A gente quer saber isso. Quem que a gente... Como a gente pode proceder? Olha, aconteceu, infelizmente, um caso trágico. Eu considero trágico. Aqui em São Paulo, um juiz federal, aqui do Tribunal Federal da Terceira Região, juiz de primeiro grau, que vendia decisões. Veio um advogado, foi contactado pelo escrivão, que trabalhava no cartório do juiz, e falava, olha, é tanto, está tudo certo, mas eu tenho o direito, estou esperando por isso há 20 anos, o senhor vai esperar mais 20. Então, precisa pagar essa... O que ele fez? É só um desconto, o senhor vai receber, o senhor me paga uma porcentagem do que o senhor vai receber. Ele saiu dali, foi até a Polícia Federal. Botou um equipamento, gravou o escrivão, o escrivão levou à presença do juiz, o juiz reiterou o pedido de propina, o juiz foi preso, preso, foi em todos os jornais, o fato é público, ficou preso, depois obteve a liberdade provisória, o processo caminha para a apuração, condenação criminal, perda do cargo, perda da aposentadoria, fica marcado, não pode voltar a trabalhar na área do direito, destrói a vida do sujeito. Agora, as pessoas que são vítimas desse tipo de extorsão, elas precisam denunciar, precisam ir aos órgãos competentes. Normalmente, Ministério Público, Polícia Federal e as próprias corregedorias. É aí que o cidadão tem que... Agora, se ele se conforma com o abuso, depois ele não pode reclamar. Muito bem.